Conforto pra minha quebrada Meus irmãos se tornam chefes Forte nós tem pra trocar, verso bom pra sustentar Difícil me alcançar, dinheiro pra não gastar Conforto pra minha quebrada Meus irmãos se tornam chefes Forte nós tem pra trocar, verso bom pra sustentar Dá licença eu tô chegando, é desculpa ter vindo Minha presença te maltrata, corta esses pela de terno e gravata Cê não me entende, meu instinto primata Fogo nos fascista, racista descarta Tô desse lado e da ponte não passa Se vim é mandado, se fode com os passa Quebrada com fome, meu pôde na caça Tô de quebrada com fome do mundo Preto baiano, sede de poder Estrago nas caixas, estrago nos palcos Delizo no drill, fogo nesse rolê Nego quer ter sensação de poder Filha da puta, canso de correr Não para, sou fela, fogo nas canela Caminho complicado, é difícil de ser Mais um jovem ligo com fome, tá? Fome de dinheiro e conforto pra Dá pra minha filha o que não te vi cá Eu sigo caminhando sem medo de errar Tiro no escuro com sonho no porte Esse foi certeiro, aceitei headshot Espero consequência desse propósito Quando eu conseguir, vou dizer que fui sorte Ela me olha, hoje me nota Que eu tô com as beca com várias notas Não quero história, sem conversa Não meti essa, tô atrás da glória Passou da hora e eu tô com pressa Pra guardar peça, em toca, coca Fazer a letra, fazer a cota Papai, caneta, bloco de nota Não tem lorota, vou contar a história Da minha vida, das controversa Dos paradigmas, das conversa Que sempre assombra a minha cabeça Só não esqueça que em altas horas A faca mola, os berros estoura Só não enlouqueça que ainda tá cedo E maldade tem 24 horas Verdade canta, a criança chora Várias fofoca, várias cocota O couro com a minha tia, a hora Da janelinha, fala do sol Da amarelinha, tem no morro agora Pé da manhinha, pé da minha senhora Sei que tem dias, sei que você só chora Quando você só chove, meu chão vai embora Vou te trazer aquele sol lá fora Nunca mais abaixo minha cabeça Vou botar meu nome nas estrelas Pra que todos eles possam olhar e vê-las Hoje eu vou acender aquela vela Trabalhar com foco pra que eu cresça Mas enquanto não chega a hora Só tem outra forma, é como não chega De pé na porta, a folga nos volta Com várias notas no carro Em dólar carga, despacha a droga Tá tudo dog, tá calmo Verbs na sola, duduz em molas Deixando caro o calçado Passo bolado com meu instinto Prima tá aprimorando Falou que a cria vai contar outra Peguei da solta na mão do Souza Metendo dança, gritando sul Só tem esses mandados E da época, que nem no pé Like na roupa, tem jacaré E várias outras Levei piranha pra comer ostra Novo avulso por essas bocas Vida bandida, vida louca pela avenida Muita coisa despercebida Mais uma vida, entra no crime Pra vender coca, tocando grime Trocando a bolsa Bebendo slime, bebida roxa Fumando chá, da folha roxa Sarrando nela, só coxa, coxa Metendo bala, meus boca frouxa Mandando os mala fazer as trouxa Quero uma pala, não quero coça E aquela raba, toda sem roupa Pra minha rapa, várias garoupa Do Ticabana, no guarda roupa Mais um bucanas, pra minha dama E pra minha mama, minha vida toda Ticabana...